Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir Tô quase um meteoro, clã Eu não enxergo nada Eu não enxergo nada Vamos ultar um meteoro Vamos ver se eles vão ver o meteoro Não vira o meteoro Mas não vira o meteoro, mas ele também não Eu sou um brasileiro Nós estamos do Brasil Vamos lá Mano, dá um time out nesse maluco, pelo amor de Deus Faz ideia maluco falando da Xena O cara é muito troll O cara se passa por de outra língua para falar da Xena Tá ligado? Não faz nem sentido Toma no passarinho Ixi, o cara pegou o pergamento de cooldown Tendo o tryhardinho do outro lado jogando de madara É isso mesmo? Tryhardinho do outro lado jogando de madara Só uma outra O curinha deles tá curando pra caramba, hein? Tá curando pra caramba, irmão Pior que o time deles inteiro tá defendendo esse tryhardinho Vocês repararam? Repararam que o time inteiro deles tá defendendo o tryhardinho? Eles não tão jogando junto, mas tão jogando bem pra caramba Direitinho E esse defesa aqui, ó Tá apaixonado por mim Então vem, então Tomou um kirim? Não, escapou do kirim Então vem, então, defesinha Você acha que esse caçador de demônio vai te manter vivo? Vai nada Cara, eu falo, mano O cara usa caçador de demônio E não quer defender nada Não quer desviar de golpe nenhum O cara usa o caçador de demônio E acha que vai ficar vivo com qualquer coisa Olha o pássaro Não Passarinho do Sai é bom demais, cássaro Que frase horrível, não? Ó o deus do Jintom, nameless Nameless Ó, deus do Jintom Porra, tryhardinho Deu bom o seu Madara aí, viu, mano? Você joga muito Deu bom, só que não Morreu Tô quase um meteoro, clã Opa Eu não enxergo nada Eu não enxergo nada Vamos ultar um meteoro Vamos ver se eles vão ver o meteoro Não vira o meteoro Hihihihi Nós não viu o meteoro Mas ele também não E aí, Schindler Como é que você tá, mano? Zindler ou Schindler? Eu nunca sei Me fala direitinho o seu nome aí Pra eu falar certo Como é que você tá, meu brother? Seja bem-vindo de volta Ahn Eles não Nós não viu o meteoro Mas eles também não viram Então tá, ó GG, clã Top Aí, ó Meu meteoro funcionando aí, ó Fala aí Fala dele Então que vamos Já tá aí em março Abril, maio Caraca, mas falta mais dois meses já Vou fazer nove anos junto com a dona GB Nove anos já, clã Passa rápido, né? Na moral Passa rápido demais Vamos lá Vamos pra próxima Carminha e a ação Não tem cura do outro lado Perfeito pra nós bater neles O cara não pega cura? Dá nisso, né, cara? Vai dar treta pra eles Pegamos Então toma um Hazen Shuriken na cara Toma um Hazenga também Mano, esse maluco perdeu a vida toda Em dois tapas Coitado desse maluco, velho Ele perdeu a vida inteira em dois tapas Tô chegando, né, meu? Tem que casar, GB? A ideia é essa Mas não dá pra casar sem dinheiro, né? Não dá pra casar sem dinheiro É só esperar que vai explodir, ó Falei? É só esperar que vai explodir Toma um Hazen Shuriken Esse cara sempre para Quando eu mando o Hazen Shuriken, velho Coitado Na moral Coitado dele Calma É a ult da Kurama Querem que eu use a ult da Kurama, é isso? Queria me bater? Então tome Toma outra Faleceu Caraca, o Nemer já chegou tacando a ult do Minato na cabeça do maluco Sem massagem Taca o Hazen Olha o Hazen Shuriken Top O dano do Hazen Shuriken é muito forte, viu, clã? Às vezes a galera subestima Mas é fortão Filha da mãe Não contava com essa Shuriken Fala do Shisui é o maior troll, né? Então fica aí no meio que eu quero ver Fica aí no meio que eu quero ver Ih, uma Kunaizinha quebrou sua defesa, irmão Triste, hein? Morreu Não vai dar tempo de eu lutar de novo Eu não consigo usar ult do Hashirama, clã Eu não consigo Ah Vai todos os fãs do casamento Já pensou? Que loucura Eu não consigo usar ult do Hashirama A partida acaba antes Eu não consigo, cara Eu não consigo Na moral Triste fim Pra minha ult do Hashirama Eu quero usar ult do Hashirama, clã É isso que eu quero Gustavo, obrigado pelo follow Seja bem-vindo aí à nossa live Troca ideia com a gente no chat Se tiver alguma dúvida, é nóis, meu brother